Acho que o Aécio se preparou a vida inteira dele para chegar onde ele está agora, com responsabilidade, conhecimento de causa, e eu acho que é isso que todos os brasileiros querem, que um presidente de verdade represente a gente em todos os lugares, no Brasil e no exterior. Chegou a hora do Brasil mudar, e a mudança é Aécio.